E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no My Summer Card novamente, né? Vamos dar continuidade na nossa série. Tá muito boa, tá muito bacana essa série aqui, tá? Então, de cara, já vai deixando aquele like aí, beleza? Já vai se inscrevendo no canal e acionando as notificações aí, fechou? Tá saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas, tá? Tá? Segundas-feiras, Motortown, quartas-feiras, BNG Drive e sextas-feiras, My Summer Card. É isso aí. Tá muito show o nosso jogo, mano. Tá muito show. Nossas gameplays aqui estão muito bacanas. Então, hoje nós vamos comprar um carburador novo e nós vamos comprar esse daqui. Eu sei que eu tenho a grana pra comprar o outro, mas o problema é que eu vou ficar sem grana nenhuma caso eu precise fazer algum reparo, né? Então, não vale a pena fazer esse risco, né? Fora que a gente tem que fazer a encomenda do computador também, beleza? Mas não só isso, galera. Nós vamos passar no lixão, né? Pra ver se a gente arranja mais garrafas. A gente já vendeu Kiyuju pro bebão. Inclusive, vendemos um Kiyuju estragado pra ele e ele gostou. Se que tava bom, se que tava forte, mas não é problema nosso, né? Enfim. Ah, de novo, galera. De novo eu esqueci que tem que deixar o carro ligado. Pra esse troço aqui aquecer. Eu sempre esqueço do motor carburado. Que vacilo, hein? Vacilo total. Mas beleza. Faz parte. Então, né? O carro tá ligado. Nossa, foi que tem alguma coisa dentro? Não, a vó tá vazia. Beleza. Se eu não me engano, tem algumas compras aqui atrás no carro. Não tem? Tenho. Cara, eu nem sei do que são essas compras, velho. Vamos dar uma olhadinha antes aqui, antes de tudo? Ih, batata. Dois sacos de batata. Vou botar dentro do carro. Vai lá pra dentro. E vai lá pra dentro. Saco de batata. Tá bom? E isso aqui? Salsicha. Ah, já vou matar a fome, né? Ih, não dá pra comer a salsicha cru. Que coisa, né? Ô, maravilha. Tá bom. Vamos deixar a salsicha aqui. Que a gente já passa na... Nossa queridíssima vovó. E... Opa. E já deixa com ela aquilo dali, né? Pronto. Agora vamos tomar uma água. O carro tá esquentando mesmo, né? Então, a gente não tem como ter pressa nessa parte, né? Fazer o quê? É, galera. O troço hoje vai ser pegado. Nós vamos passar em dois lugares... Bem diferentes, na real. Vamos levar nossa carretinha, tá? A gente não vai sem a carretinha. Por quê? Não ir sem a carretinha, né? Porque a carretinha dá pra carregar muita coisa. E... Cadê nossas encomendas? Deixei em cima do carro, quer ver? Olha, eu não disse. É, já ia perder as coisas aqui. Envelope. Envelope meio fantasma, né? Atravessa as coisas. Beleza, galera. Tá colocada nossa carreta. Nosso carro também já tá... Começando a pegar uma temperatura boa no motor. Então, agora... Como a gente tá com o carrinho mais preparado, né? Nós estamos com... Eita, desregulado o carro. Não, tá 15, 16, 15, 16. Tá, não tá desregulado, mas também não tá 100%. Mas agora eu não vou perder meu tempo fazendo a regulagem. Como a gente tá com ele... Com os pneus de rali, tamo com tudo. Eu sei que a gente tá com a carreta, mas eu vou andar... Na velô aqui, na moral. Eu não vou andar devagar, não. Vamos sentar o pé. Se der ruim, deu ruim. Fazer o quê, né? Não tem muito... O que fazer. Até porque o nosso carro também não tá correndo tanto, né? Enquanto eu queria que ele tivesse. Vou passar ele no dinamômetro. Pra deixar ele um pouquinho mais afinadinho. Mas isso aí é quando vier o novo carburador agora. Eu acho que chega até sexta-feira. Tô louco pra fazer o rali também, né? Ralizão pegado. É isso aí. Bora sentar o pé nisso daqui. É, galera. Não vejo a hora de chegar o novo carburador. Eu sei que a gente nem botou as cartas lá ainda, né? Mas caramba, o carro tá muito ruim. Ah! O carburadorzinho daquele que eu tô usando agora. O que vem, né? Que está lá no carro já. Ah, no início do jogo. Ele é bom. Ele não é ruim. Mas, minha nossa senhora, falta... Tá faltando motor no carro. E esse carburador vai dar uma pressão bacana no carro. Vai dar um talentinho no motor dele. Vamos devagar que aqui a coisa pega. E a gente vai poder começar a andar mais. Lógico. Com isso vai exigir mais... Ai, ai, ai. Com isso vai exigir mais do motor. Pode estragar mais rápido, né? Nossas peças do motor. Então é sempre bom ter um dinheiro sobrando pra manutenção. Mas tem um segredinho. Assim que chegar aquele carburador e eu fizer a instalação, né? Nós vamos já com ele instalado lá no mecânico. Comprar o nosso turbo. É isso aí. Eu tô com o mod turbo. Já tinha falado pra vocês em outros vídeos, né? Eu tô com o modzinho... Ai, 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 ai. Morri. Morri. Já era. Quebrei o carro todo. Nossa. Será que vai ligar? Cara, não sei nem onde foi parar a carreta, velho. Ah, tá ali a carreta. Tá tudo aqui dentro? Nossa senhora. Ligou. O carro ligou. Bah, se eu batesse na árvore eu tava morto. Foi feia a coisa, hein? Deixar o carro aqui. E dar uma olhada pra ver o que aconteceu. Galera, a gente deu sorte, hein? A gente deu muita sorte. Nossa, não deu em nada. O carro tá inteiro. O carro ficou inteiro, velho. E o motor? Como que a gente escapou dessa ilesa, eu não sei. No princípio, tá tudo certo. Aba. Foi muita sorte, mano. Foi muita sorte. Acho que outra dessas a gente não... Não se dá bem, hein? Agora, cadê a carreta, velho? Tá lá a carreta. Sorte que não tinha nada na carreta. Bah, ia ter arremessado tudo longe. Eu não vi... Na hora que a gente tava capotando, eu não ouvi nem o barulho de batida, hein? A gente deu sorte mesmo. Nossa, a carreta parou até virado ao contrário no bagulho. É, a coisa não foi... Não foi tão simples assim não, hein? Caraca. Vou poder cometer esse erro na volta. Mas beleza. Vamos que vamos, né? Eu dei muita sorte de não ter amassado o carro, perdido alguma peça. Muita sorte. Pega aí e encaixa. Aí. Tá. Beleza. Tá ligando de boa o carro ainda, hein? É, deve ter bugado a hora que a gente... Eita. Deve ter bugado a hora que a gente... Capotou o carro. Que não aconteceu nada. Ainda bem. Ah, galera. Agora eu vi. Amassou sim ali, ó. Vocês estão vendo? Botei a câmera de fora pra dirigir um pouco. Olha o amassado ali, ó. Eita. Achei que não tinha acontecido nada no acidente, mas aconteceu. Temos uma leve amassada... Na lateral do carro, na parte de cima ali. Mas tranquilo, não afeta o nosso... Não afeta o resto do nosso carro, então tá de boa. Eu nem sei quantos combustíveis a gente tem. Meio tanque, tá bom. Ui. Quase saí da pista. Aí já viu, né? Sair da pista já dá ruim total de novo. Ah! A gente... Mano, eu não sei o que aconteceu, mas a gente... Eu dei muita sorte. Muita sorte. Aí, estamos chegando. Temor aqui. Vamos. Aí, aí. Nossa. Hum, beleza. Aqui tá de boa. Deixar aqui. Cara, a gente tem que... Opa. A gente tem que fazer nossas encomendas antes que eu esqueça, né? Primeira coisa, vamos botar essas cartas aqui. As coisas estão jogadas aí. Uma já foi. Nossa, tem alguém morrendo. Quem é o cara que tá morrendo? Botando os pulmões pra fora, tossindo. Aí. Eu acho que esse cara tá aqui, ó. Quer ver só? Deve ter enchido uma cara, outra e ficou caído aqui. Ah, tá aí o maluco, ó. Cara, esse aqui não é o bebão? Tô achando que esse aqui é o bebão, hein? Eu não lembro como é que é o bebão. Mas, enfim. Vamos ver se já tem mais garrafas aqui pra comprar também. Estamos sem garrafas ainda pra comprar. Ok. Esporte, né? É, aqui eu acho que não tem nada. Beleza. Vamos lá no lixão. Buscar mais garrafas. Que eu acho que já deve ter mais garrafas lá, né? Então não vamos perder o nosso tempo. E vamos lá pra buscar as garrafas. Opa. Eu já reboto a margem assim. O carro tá nem ligado. Aí não resolve o problema, né? E... Vem embora. Vamos cantando pneu. Carro fraco pra caramba e cantando pneu. É, galera. Cheguei aqui no lixão. Vocês podem ver... Opa. Tá pra ter... Todas as garrafas já estão aqui. Beleza. Vamos parar... Aqui. Vamos levar esse sofá também, né? O sofá é importante. Pra gente poder dormir em qualquer lugar que a gente esteja. Só que lógico. Eu vou deixar ele num lugar específico. Que vai ser lá... Eita. Vamos sair do... Do modo volante aqui. Só um pouquinho. Aê. Que vai ser lá na cidade. Onde eu vou deixar esse sofá, velho. Eu não vou deixar ele na nossa casa. Ou ficar carregando ele pra lado e pro outro. E caraca. Muito barulho de mosquito aqui. Feio. Tá feia coisa aqui, hein? Aí, barulheira. Pelo menos aqui já tem mais garrafa. Não deu pra comprar mais garrafa no Tamor. Não repôs o estoque ainda, mas beleza, né? Agora eu não me preocupo mais em ficar... Cansado o suficiente pra dormir ou morrer. Onde eu tiver, né? Que detalhe. Opa. Vai, meu amor. Aí. Beleza. Isso aí. Vamos botar tudo lá. Cara, eu ainda não entendo por que que tem... Do nada, assim, tem um sofá jogado aqui, tá ligado? Tudo bem. No lixão, assim... Lugares grandes tem, realmente. Uma variedade de coisas diferentes. O que é aquilo lá? Quer ver alguma coisa? Não, não vi. Mas aqui é que não vai muito sentido, né? Mas beleza. E agora o sofá. Pum. Pesado, hein? Deixar ele assim, ó. Aí. Aí. Carregando o sofá na carreta. Pera aí. Deixa eu ajeitar esse sofá aqui. Vamos botar ele... Bonitinho aqui dentro pra ele não sair voando. Aí. Satsuma levando o sofá, hein? Hehehe. É. Ok. Satsuma levando o sofá. Vamos que vamos. Vamos. Vamos embora daqui. Vamos em direção de novo. Caralho, o carro deve estar pesado agora, hein? E vai ficar mais ainda. Porque eu acabei de ter uma ideia. Nossa, tá muito pesado. E a minha ideia foi o seguinte, galera. Vou passar no mecânico... Pra já comprar a instalação do turbo do carro. É isso que eu vou fazer. Então nós vamos lá no mecânico agora. E vamos comprar isso. E já pegar o turbo que eu sei onde tá, né? Ele fica jogado perto do mecânico. O turbo pequeno. Existe o turbo grande. Vou mostrar pra vocês. Que é como eu disse, é um mod. Então eu vou abrir esse mod na tela de pause do jogo pra mostrar. Mas ele fica jogado. Esse pequenininho é de graça. E vai deixar o nosso carro muito forte. Junto já com o carburador normal. Eu espero que quando... Pera aí, acho que eu me perdi. Ai, 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 ai. Eu espero que quando eu for fazer o rali, eu possa fazer usando o turbo. Porque senão eu faço só com o carburador esportivo mesmo. Corrida. Cara, nosso carro tá andando... Tá andando bem mesmo com o peso, hein? E sim, a carretinha tem a física e aquilo lá tem física também. O sofazão aqui tem física. Esse sofá tem física, mano. Ó, tem física o sofá, hein? Beleza, vambora. Agora pro mecânico. Aí, galera. Chegamos no mecânico. Ainda bem ele tá aberto. Tava com medo que ele tivesse fechado, na real. Que eu não sei que horas é isso. Mas beleza, chegamos nele aí. Vim sem cinto, né? Nunca ande sem cinto. Senão, pode se lascar. Tá com tudo aí. Nossa, o sofá vibra pra trás, hein? Mas beleza. Vamos aqui nele comprar agora... O negócio que eu falei do mod, ó. Então, quando adicionarem o mod, vai vir aqui... Abrir o catálogo da loja. Vocês vão ver que o jogo vai automaticamente pro pause, ó. Pronto. E... Let's go, ó. Tá aqui, ó. Don't Interest Turbo. Tá. Pra reparar o turbo quando ele quebrar, esse aqui já é o grandão, né? Tudo grande, ó. Beleza? Então, qual que a gente precisa comprar pra aquele, né? Que a gente pegou? A gente precisa comprar esse cara aqui, ó. Tá? Twin Carb Maniwolf Kit. Que é aquelas entradas grandonas. Tá? Esse é o cara. Então, vamos comprar. Ok. Comprar esse aqui também. Que a gente precisa. Ah, não. Esse aqui é o Intercooler. O Intercooler a gente não precisa. Tá? Como a gente tá comprando o relógio é importante. O Capão a gente não vai precisar. Tá? A gente precisa desse cara aqui, sim. Isso aqui eu não lembro se a gente vai precisar agora. Não lembro mesmo. Então, eu não vou comprar. Vou comprar isso aqui que é o Escape. E eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Nossa, deu cinco pau o bagulho, galera. Ah, a instalaçãozinha é cara, hein? Nossa Senhora. Tá. Foi. Comprando. Não tem muito o que fazer. Vamos comprar. Vamos jogar tudo na nossa carreta. Ah, tu não vai me sair voando, né, velho? Só que faltava. Saí voando, ferra tudo. Deita aí, cacete. Tá, eu vou botar isso aqui dentro do carro. Vai dar ruim ali. Opa! O nosso pneu tá aqui em cima. Como é que o nosso pneu foi parar ali? Que bug louco. Vai, ó. Nosso pneu mesmo. Cadê o meu macaco? Galera, o macaco sumiu. Nossa, vocês estão... Ah! Eu sei quando que isso aconteceu. Foi quando a gente capotou o carro. Putz, perdi o macaco. Ah, tá aqui o macaco. Achei que eu tivesse perdido o macaco. Na capotagem. Nossa Senhora. Que susto que eu tomei. Ah, se tivesse perdido, ferrava tudo. Tá, isso aqui pode ir aqui. Isso aqui não vai cair. Nossa. Ainda bem. Vamos pegar essas peças. É isso que dá a capotar nesse jogo. Tudo sai do lugar. E tu pode até perder as peças. Que doideira. Cara, maluco, tu tem dois braços, velho. Tu podia pegar as duas peças junto, né? Mas não. Tem que ser uma de cada vez. Só pra dificultar a vida. Tá doido. Esse aqui é importante. É o reloginho que vai nos dizer a pressão do carro. Tá. Agora, pra gente pegar o turbo em si, a gente vai em outra localização. Caramba, aí. E essa outra ali... Opa, enrolei a língua. Essa outra localização é aqui pertinho. Ela não é longe, não. Ah, tenho que tomar cuidado. Ah. Pra isso não acontecer. Cai na vala. Putz, ainda bati a frente. Vai, 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 vai. Sai fora. Aí. Vamos lá. Devagar, devagar. Boa. Beleza, deu certo. Agora vamos ali pegar o resto do kit. Porque sem ele não vai adiantar de nada. E o resto do kit tá aqui, ó. Logo quando a gente sai do mecânico. Tá ligado? Já vem pra cá. Que é um turbo... É um turbinho pequeno? É. Mas vale muito a pena. Até porque ele é de graça, né? E aí é melhor pra gente. Ó. Tá aqui ele, ó. Essas peças aqui... Dá pra montar ele. Pronto, galera. Todas as peças estão aí. Simbora. Eu tô com sede. Toma uma selva. Nunca beba e dirija. Nunca beba e dirija. Poxa, meu. Tu é um porco. Ainda jogou dentro do próprio carro o bagulho, né? Tá louco. Opa, o que que tá acontecendo aqui? Ih, eu acho que nosso carro bugou, hein? Tá balançando? Não sei se nosso carro não bugou, galera. Deixa eu ver. Ah, não tirei o freio de mão? Vamos ver. Ah, percebi que o carro tá normal. Eu acho que era só porque eu tava em queda mesmo. Sei lá. Parecia que tá esquisito o carro. Mas vamos embora daqui. Vamos chocheirar móvel. Simbora. É isso aí, galera. Estamos chegando aqui na nossa casa. Vamos botar o Satsuma no lugarzinho dele aqui. Ih, quase. Ai, ai, ai. Devagar. Quase deu ruim. Aí. Tá aqui, tá bom. Assim já tá legal. Vamos desligar. E vamos... Não, isso aqui não. Tirar essa garrafa do carro, né? Porque tá louco. Tá podre. É, deixa eu fechar o vidro. Porque eu abri o vidro pra tentar jogar a garrafa andando, mas não rolou. Não deu muito certo, não. Eu não consegui agarrar a garrafa enquanto eu tava dirigindo. Ah, beleza. Fecha, cara. Tem dificuldade pra fechar o resto do vidro. Ô. Fechou, fechou. Beleza. Vamos jogar no lixo. Eita. Lixo. Foi. Ok. Garrafa no lixo. Tudo aqui. Tá. Bom, cadê? Vamos começar tirando as coisas do nosso carro. Botando aqui as coisas novas, né? Pra gente deixar organizado quando chegar... O... Isso aqui fica aqui. Porque isso aqui vai voltar lá pra cidade. Nossa carreta... Com nossos negócios aqui. Essas garrafas eu vou deixar tudo aqui, ó. Por que deixar ali? Porque o nosso negócio de juju já tá ali, tá ligado? Então... É mais fácil. Bem mais fácil. Vai deixar tudo pronto. Se bem que eu acho que o balde também já tá vazio, né? Ah, ou... Dá pra jogar, ó. Jogar nessa distância e já chegar lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Aí galera, já tiramos tudo da carretinha Tá pronta então, né Agora a gente só reza a gente esperar Chegar as nossas coisas Pra botar, né E fazer a instalação no carro Tem mais o que fazer agora por enquanto Nessa parte, né, então vamos deixar aqui Nosso Kiju, infelizmente A gente não tem como já mandar preparar Porque não tinha as coisas Pra comprar lá E a gente só tem um açúcar aqui Então, tamo na ruim Fazer o que, né Mas beleza Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueçam Deixam aquele likezão aí Tô precisando do apoio de vocês, beleza Se inscrevam no canal Preciso bastante das inscrições de vocês Valeu E até o próximo episódio Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau